Enéas vende quase 4 mil caixas de banana por mês na Seas em Uberlândia. Há um mês, conquistou mais um cliente. Cliente garantido. Ele pede o seu produto, como se for, ele pediu pra gente 40 caixas. A gente leva as 40 caixas e deixa as 40 caixas, não volta nenhuma. Hoje, 30 agricultores de Uberlândia fornecem produtos à prefeitura através do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O programa do governo federal foi implantado no município no início deste ano e pretende alcançar 150 produtores. Nós firmamos um contrato com esse produtor, ele sabe o quanto produzir, quando entregar. Então, quer dizer, é uma renda que ele vai ter fixa e planejada. A venda é direta. O produtor pode comercializar até 4 mil e 500 reais por ano. São hortaliças como chuchu, abobrinha, beterraba, frutas. E para o início de 2011, tem mais novidades. No ano que vem, nós vamos atender a produtora rural, a mulher. Então, nós vamos estar adquirindo também as quitandas, como o nhoque, a rosca e biscoito, que são produtos nossos, regionais, faz parte da nossa cultura. E também o produtor de leite. Estaremos também comprando leite e fazendo a doação. Para participar do PAA, o produtor deve fazer parte do Programa de Agricultura Familiar e preencher este documento na EMATER, o DAP, Declaração de Aptidão do Pronaf. Com esse documento, ele vai na Prefeitura Municipal e se inscreve no programa. A renda não pode ultrapassar 110 mil reais por ano. O produtor deve ter, no máximo, dois funcionários. A terra não pode passar de 80 hectares e 70% da renda deve ser da propriedade.